Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vou falar de Sueli Luiz que brilha e Elayne Oliveira e consequentemente o Jefferson, o marido da Elayne. Pois é gente, a Sueli e a Jane decidiram abrir um vídeo respondendo perguntinhas, é, aquelas feitas lá no Instagram, sobre muitas coisas, sobre a casa, o terreno, também sobre o cachorrinho delas, né, e outras coisas mais. Mas o ponto alto mesmo desse vídeo, inclusive a Sueli colocou no título, era sobre a relação dela e da Jane com a Elayne, que todo mundo sabe que não é, gente, não é mesmo uma relação boa. Isso me parece, tá gente, que foi uma decisão da Elayne essa relação não existir. Pois é gente, tudo leva a crer que foi por causa do casamento com o Jefferson. Eu não sei se lá atrás houve alguma coisa bem grave entre a Sueli e ele, mas de lá pra cá foi a decisão que a Elayne tomou. E aí a pergunta era sobre a relação, sobre como elas se davam ou não bem, né. E aí a Sueli foi enfática em dizer que depois que a Elayne se casou, ela decidiu apenas cuidar da família, da família dela, né, os filhos, o marido, e não tem tempo para ela e nem para a Jane, mas que elas se dão bem sim. Não é isso que mostra, né gente, em vídeos, em diretos, no Instagram e muito mais. Não acho que elas se dão bem não, gente, isso é uma opinião minha, tá bom? Mas ela falou que não odeia a filha, que gosta, ama a filha, né, assim como ela gosta da Jane também, mas que a Elayne decidiu ter tempo apenas para a família. Aqui tem outras pessoas que conseguem, né, dividir o seu tempo com a família de origem, com a família atual, né, formada por ela, com amigos e tudo. Mas que a Elayne decidiu ser dessa forma, né. É complicado, né gente? Vamos falar a verdade, porque eu acho que é difícil trocar ou substituir alguém, principalmente quando se é uma mãe. E será que a Sueli foi tão ruim, vamos dizer assim, a vida inteira para a Elayne, para chegar a esse ponto? Ou será que realmente foi o casamento que mudou totalmente aí a relação entre a Sueli e a Elayne? É bem complicado e muitos mistérios ainda rondam essa relação delas, porque mãe e filha, ninguém vai imaginar que seja tão ruim a relação a ponto de querer distância, como a própria Elayne já deixou muito claro lá no Instagram. É, meu povo, babado, confusão e muita, muita gritaria. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, o like é muito importante e compartilha. Tchau! 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 Tchau!